Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Priburgo. Vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de uma ocorrência no bairro de São Geraldo, em que três pessoas estavam caminhando tranquilamente pelo bairro de São Geraldo. De repente, moradores ouviram vários disparos de arma de fogo. Essas três pessoas, quando sentiram algo, quando perceberam, foram atingidas por tiros. Dentre as vítimas, havia uma mulher e dois homens, em que todos foram alvo de projétil, de arma de fogo. No total, segundo o que foi ouvido pelos policiais na localidade, foram ouvidos cinco tiros. Uma das vítimas, de 26 anos, foi atingida com um tiro na perna. Afirmou que estava conversando com o casal, quando percebeu a aproximação do atirador, que efetuou, do nada, os disparos. A mulher de 41 anos foi atingida no seio. O seu companheiro foi atingido numa barriga. Quer dizer, um verdadeiro terror, uma verdadeira barbárie. Uma das vítimas, inclusive, afirmou que o autor do disparo é negro, afrodescendente, e se invadiu do local em um veículo gol de cor branca. Até o momento, o atirador não foi localizado. Então, se você tem informações do atirador de São Geraldo, favor ligar para o 2523-4590, 2523-4590, a fim de ajudar a polícia a localizar o atirador. Afinal de contas, a população de São Geraldo está apreensiva, uma vez que o atirador pode voltar a qualquer momento. Nosso telefone é o 2522-9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.